Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Plantão Botafogo. No vídeo de hoje vou te mostrar 9 jogadores que já declararam torcer para o Botafogo. André Lima, o atacante que vestiu a camisa do Botafogo em algumas temporadas, nunca escondeu seu carinho pelo clube. Ayrton, o volante fez parte do elenco que chegou às quartas de finais da Libertadores de 2017, e fez questão de mostrar seu passado alvinegro. Rafael, o lateral direito desde pequeno é Botafogo, e nunca escondeu isso de ninguém. Inclusive chegou a recusar uma proposta do clube rival por ser alvinegro. Agradeço ao Flamengo pela proposta que foi muito boa, mas assim, como já falei, eu sou botafoguense, e eu acho que os dois clubes no Rio que eu jogaria seriam o Botafogo e o Fluminense. Fábio, assim como seu irmão gêmeo, Fábio não esconde seu amor pelo fogão, e já declarou seu desejo em atuar pelo clube. Estou muito feliz de estar jogando fogão no fim de dia. Um abraço galera, um abraço. Marcelo, o lateral esquerdo já revelou em entrevista seu passado como torcedor. Eu nasci em Botafogo, no Rajá, o prédio que era a concentração da TJB, da torcida jovem do Botafogo. E aí a gente ia pro jogo, eles conseguiam o ingresso pra gente e a gente ia em Maracanã. E cara, eu lembro que uma vez o Túlio fez um gol contra o Cruzeiro, sei lá, eu, minha mãe, meu irmão, todo mundo assim na arquibancada, e ele foi feito assim, né, tipo, pra torcida. E aí eu olhei, parecia que ele tava olhando pra mim, tá ligado? E aí virava a cara assim, achando que ele não ia olhar, sabe? Yuri, autor deste golaço com a camisa do Botafogo. O atacante Yuri é mais um jogador que se assumiu torcedor do Glorioso. Benny Feilhader. Talvez pouca gente conheça o americano nascido no Brasil, que mora nos Estados Unidos desde os seis anos. O meia chegou a defender a seleção norte-americana na Copa de 2010 na África do Sul. Em toda minha vida, sempre fui torcedor do Botafogo. Meu pai sempre foi um fanático pelo clube e seguiu os passos dele. Sempre tento saber notícias do Botafogo e assistir aos jogos quando consigo achar na internet ou na TV. Rafael Carioca. Torcedor alvinegro assumido, o atleta chegou a iniciar negociações com o Botafogo, mas infelizmente não chegaram a um acordo. Gabriel Pires. O mais novo meio-campista do Botafogo. É declaradamente torcedor da Estrela Solitária. Ver o clube despertar esse interesse em mim e, além do mais, o clube da minha cidade, o clube do meu coração. Então, fiquei muito feliz e esse desafio vai ser muito bom. Vejo com muito bons olhos. Então é isso galera, se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like. Diz aí nos comentários quais os outros jogadores ficaram de fora desta lista. Se inscreve no canal para dar aquela força. Irei trazer mais conteúdos como este toda semana. Um abraço e até o próximo vídeo.